Olá pessoal, Júnior Marçomis com vocês e hoje trazendo mais um produtinho aqui. Um objeto de muito desejo pelos jogadores gamers de todo o mundo. Sem mais demoras, vamos começar a abrir esse produto aqui. Estou usando uma luva aqui, a critério do dono da placa, tá? Uma luva antistática, porque se trata de um produto muito caro. E esse produto não queremos danificar de forma alguma, já que ele custou por voltas dos seus R$ 6.000. Tá aí pessoal, se trata de uma RTX 3080 da Galaxy. Uma bela de uma placa de vídeo, olha que caixa bonita que veio. Veio sem nenhum amassadinho, veio muito bem embalado. Olha que coisa bonita, grande pra caramba e pesado, hein pessoal? Estou vendo um selinho aqui, vamos dar uma retirada nesse selo agora. Tchau. 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 Esses fãs são RGB também, pra dar uma iluminada aí no seu gabinete. Ó o conectorzão bonito aqui em cima também. Blackpaint dela de metal, totalmente metal. Nossa senhora que placa linda hein. Como eu tinha mencionado pra vocês Aquele fanzinho lá Deixa eu pegar ele aqui Ele vai nessa parte aqui Encaixa Fica com os 4 fans Ventilação de sobra Nessa placa, que coisa linda Pessoal Queria fazer um agradecimento em especial Ao Ed, que foi um dos inscritos do canal Que cedeu essa placa Pra gente estar fazendo uma demonstração Pra trazer mais conteúdo, ficar mais bacana No canal E tá aí o vídeo, quem gostou deixa um like Se inscreve no canal Vou deixar mais alguns takes da placa Pra quem quiser ver com mais detalhes Mais de pertinho E até o próximo vídeo E aí E aí E aí